E atenção pessoal, vai começar a festança, vamos chamar a professora Inesita Barroso que juntamente com Mário Zan vai marcar a quadrilha E atenção pessoal, gentarada graúda, gentarada miúda, a noivo, o noivo, até o padre vai dançar essa quadrilha Vamos dar início no começo do princípio da perseguição da largada da quadrilha Metade de um lado, outra metade da banda do lado de lá Damas e cavaleiros, procure seus pais Metade pra cá, metade pra lá Por favor professora, que lado que eu vou jogar? Pra princípio de conversa eu não sou professora e isso não é jogo, é quadrilha Atenção, Mário Zan, que eu vou dar o sinal pra você rasgar o sanfonão Já Macabaço Anavan, quer dizer, pra frente, todo mundo junto Quando os pais se encontram no centro do salão, cumprimenta Assim Anariei Quer dizer, todo mundo pra trás, andando de face Isso Balance Cabanheiro na frente da banda, fazendo balance Dur Dama e cavaleiros, damos umas portas junto, mas não agarrado Pode agarrar não Olha o fiscal do salão Ih gente, tá sobrando mulher Anavan, dedama Só as mulher no centro do salão Esquerda com esquerda As damas dão as mãos, esperam o sinal Vamos lá As damas dão as mãos, volta com as mãos juntas E os cavaleiros ficam balanceando Chega perto do cavaleiro Chega perto das cavaleiras Aí Pega as mãos das damas do lado de cá com as mãos direitas Do outro lado com as mãos esquerdas Como quem vê o norte Todo mundo de mandada na posição Até a metade do salão Pra frente Isso Carpito no pé, como quem vê o sul Corta todo mundo pra trás de mão dada Isso Bastante Travessando Já que as damas de mão dada estão no meio Puxa os cavaleiros pro lado contrário Do outro lado Balance Se balança pessoal Dur Pode dançar com a dama Eu também quero entrar Moleque não forma na roda de gente grande Sai pra lá menino Ana banda Dama As damas no centro Esquerda com esquerda Aproxima dos cavaleiros Chega perto Chega perto Isso É a vez dos cavaleiros Chega perto e pega as mãos das damas Por favor Que lá vou ter que virar Siga a flecha Siga a flecha Dobra de quatro Primeiro vira par com par Depois vira as damas no meio Em seu lugar As damas puxam os cavaleiros E volta pro seu lugar Isso aí Balance Todo mundo balanceando Cavaleiro Dança com a cavaleira Uma mulher pra cada par O outro pode É, mas é a mulher dele e a filha Ana Calabando Porta de quatro Fazer roda de quatro Assim Rodar pra esquerda Rodar pra direita Achei uma carteira É, mim Ha! Uma carteira Pra esse carro vazia Marca passo Marca passo Atenção, gente Beijo dos anjos As damas se vê Vai estralando Beijo Agora atenção Beijo dos marmanjos Opa É, então os cavaleiros Se abraçam Arbolidade Que mulher bonita Rodar pra esquerda Rodar pra direita Em seu lugar Todo mundo Cortando no lugar Ih, caramba Aferradura De alguém Avancei Tu E me pisaram no pé Na mão que não podia ser, né? Grande roda Todo mundo de mão dada Formar grande roda Isso E roda pra esquerda E roda pra direita A dama no meio O cavaleiro derrota As mulher As mulheres As mulheres pro centro De mão dada Os cavaleiros de mão dada Em forma derrota Oh menino Oh menino O cavaleiro de mão dada E roda pra direita E roda pra esquerda E roda pra esquerda Segue Segue Aço do trançado A dama segue com a cara Do cavaleiro O senhor Está cair Balançando Balançando Marou o baile Vim com a barra Dentatura Caminho Caminho da roça Segue A dama por fora De braço Dos cavaleiros Dando porta Em volta Tira as mãos Do bordo Do vizinho Ei pessoal Lá vem chuva Não vem não Pois dá pra enganar você A ponte Está quebrada Olha a cobra Pessoa Agora pessoal Vai pro contrário Vai se vai Mas não vai Vai pra frente Vai pra trás E vai pra frente Vamos lá vem Balançando Tudo Preparado Pro breche A dama fica em frente De costas Quase vão pro quarto E os cavaleiros Fica atrás Quase vão pro quarto Isso Isso Vão pro dano Nessa posição Os cavaleiros Os cavaleiros Dão um giro na dama Passando elas pra trás Mas sem largada Isso Segue Agora os cavaleiros Agora os cavaleiros Larga a dama Que estão sendo segurados Pela mão Por trás E pega na mesma posição Ei Forta luz No salão Cuidado 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 É um Enquiliscano E Acabou o Querozento Lampião Cranche 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 Segue Cranche Sempre seguindo Quando chegar no par Balancear E me roubar Vai dar chuva Cu Grande roda Formação Estrela Todos de braço Todos de braço Vamos girando Vamos girando Igualzinho a estrela Desse jeito Assim mesmo E a melada no par Meia volta Mais meia volta Grande roda Balance Uh Presta atenção Pessoal Pra fazer o tudo É isso aí Pessoal Vai começar Desse jeito Segue É assim mesmo Passa a faça Três vezes A última que ficar Atenção Pessoal Quando terminar A passagem do túnel Vai em grande roda Assim Pessoal Todo mundo É mandada Isso Vão saindo Do túnel O menino Não gospe no chão O trem Tá soltando Fumaz Já pitou na curva Todo mundo Em seu lugar Chora nessa sanfona E aí Eu estou Estica esse pole do zamponão Escora na vizinha pra vem matar, tá cansado já Todo mundo Caminho da voz Fecha o guarda-chuva E aí vem mancando pisar no galo dele Oi gente, fica de zoio nas carteiras E estourou a boiada Vamos seguindo, vamos seguindo Caminho da voz Maruzão, vamos tomar um quentão Já tô cansado de tá falando aqui Tô com uma fome Vambora Maruzão, vamos deixar essa jantarada dançando aí Vambora Um beijo da Inesita Barroso com vocês E até a próxima festança, pessoal Vambora Maruzão Vambora Maruzão Vambora Maruzão Vambora Maruzão Vambora Maruzão Vambora Maruzão Amém.